Olá, sou o padre Daniel Preciado e nesta palestra vamos falar do Espírito Santo nos primeiros dois concílios ecumênicos. Particularmente então, vamos falar do Espírito Santo no concílio de Niceia do ano 325, mas também no concílio de Constantinopla do ano 371. O propósito geral desta palestra é então explicar o que esses concílios tiveram a dizer sobre o Espírito Santo, contudo para compreender bem as decisões desses dois concílios fundamentais é preciso falar também do contexto e do desenvolvimento da doutrina sobre o Espírito Santo, seja antes do primeiro concílio, seja entre os dois concílios, como também imediatamente depois do primeiro concílio de Constantinopla. Vamos então seguir essa distribuição, essas partes, para depois ao final tirar algumas conclusões. Então, o convite é escutar, mas escutar sobretudo o que o Espírito Santo mesmo tem a nos dizer relativo à história, como a Igreja foi entendendo melhor o dogma do Espírito Santo através dos concílios de Niceia e de Constantinopla. Então, no período pré-Niceno, quer dizer, no período antes do concílio de Constantinopla, então antes do ano 325, nesse período o Espírito Santo era mais experimentado do que refletido. Ou melhor, dava-se primeiro lugar às experiências do Espírito, enquanto a reflexão teológica ocupava um lugar posterior. De fato, na elaboração da teologia trinitária, as discussões principais centraram-se em torno à natureza de Cristo. Isso por volta da segunda parte do século IV. Antes do concílio de Niceia, o Espírito Santo era importante para a fé e para a piedade dos cristãos. A fé no Espírito Santo exprimia-se, por exemplo, na profecia entre os primeiros cristãos e nos outros carismas que houve. Também o Espírito Santo dava força aos mártires que suportavam o martírio na força do Espírito Santo. Além disso, nos símbolos batismais antigos, nos símbolos batismais antigos, é possível detectar uma forma binária ou uma forma ternária. Na forma binária, se trata de uma declaração de fé no Pai e no Filho. E na forma ternária, se trata de uma declaração de fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a tradição judia dos judeus já tinha elaborado um modo de falar do Espírito de Deus, o Ruach Elohim, que não põe em dúvida a unidade de Deus. Portanto, inicialmente, o Espírito Santo, esse Espírito de Deus, não era percebido como um elemento contraditório ao monoteísmo. Já também Tertuliano, com a sua interpretação prosopológica das Sagradas Escrituras, que consiste em procurar a pessoa que fala nas Escrituras, Tertuliano então chega a dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, uma pessoa, e é também Deus e Dominus, Deus e Senhor. Em resumo, na obra de Tertuliano, se chega à conclusão que nas Escrituras não somente fala o Pai, nem somente fala o Filho, nem somente fala o Pai e o Filho, mas também o Espírito Santo fala através das Escrituras. Isso quer dizer que já com Tertuliano temos essa interpretação que o Espírito Santo fala e, então, se aproxima à noção de pessoa, pois que somente uma pessoa fala. É nisso que consiste a interpretação prosopológica das Escrituras feita por Tertuliano. Por outro lado, Origenes, no Perearrón, chega à conclusão que o Espírito Santo é uma hipóstase distinta, como implicado, por exemplo, no livro I, onde diz Santo Espírito Santo é um subsistente intelectual que subsiste em si mesmo e existe. Neste contexto, a Igreja teve de encarar uma heresia cujas raízes poderiam se encontrar no antigo gnosticismo e nas influências neoplatônicas, a heresia que depois foi chamada de arianismo, ou seja, a negação da divindade de Jesus Cristo. Embora inicialmente o arianismo atacava diretamente a divindade do Filho, as consequências dessa heresia, que tinha a finalidade de afirmar a unidade de Deus, essas consequências também se espalharam sobre as opiniões acerca do Espírito Santo, chegando, assim, a afirmar a sua existência, mas negando que fosse uma pessoa divina. O arianismo, temos que lembrar, é uma negação da trindade de pessoas na substância divina. O primeiro alvo do arianismo foi o Filho, que os arianos consideravam não da mesma substância do Pai. Portanto, o Filho não teria a mesma dignidade do Pai nem seria igual a ele e, portanto, não seria eterno. No tempo do imperador Constantino, a crise ariana virou mais forte e se julgou necessário convocar um concílio para discutir a questão e chegar a um acordo, não obstante a condenação de Hário no concílio de Ossano de Alessandria do ano 321. É assim, então, que chegamos ao ano 325 e à convocação do concílio de Niceia. Um dos objetivos principais deste concílio era dar solução à crise ariana e determinar o que a régua da fé ensinava quanto ao verbo encarnado Jesus Cristo. É por isso que, entre os resultados mais notáveis do concílio de Niceia, encontra-se o credo redigido pelos bispos reunidos, que é conhecido como o credo de Niceia, o símbolo de Niceia. Não se deve pensar que o símbolo da fé de Niceia seja absolutamente original. De fato, já desde o tempo do Novo Testamento e desde a Idade Apostólica, encontramos sementes de fórmulas ou sumários da fé, esses sumários ou fórmulas que com o tempo se iam fixando, tinham como objetivo capturar ou encerrar em palavras parte do mistério revelado, seja para alçá-lo contra os hereges, seja para utilizar em contexto litúrgico. Às vezes, tratava-se de fórmulas brevíssimas procedentes do querigma apostólico, que enfatizavam o fato de encarnação do verbo redentor e das quais era possível desprender, como em escolhos, o restante da fidescuer. De fato, o núcleo da profissão da fé cristã é justamente que Jesus é o Senhor. Veja-se, por exemplo, a Epístola aos Romanos, capítulo 10, verso 9. Aqui, o núcleo fundamental da fé cristã é justamente a resumida no fato que Jesus é Senhor e, portanto, Deus, e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Como se vê, nada se diz explicitamente sobre o Espírito Santo, mas se Jesus é o Senhor, se desprende disso que o cristão aceita tudo o que Jesus revelou, tudo o que Jesus falou, e dentro disso encontra-se o que Ele revelou sobre a Trindade e sobre o Espírito Santo. Pois bem, nos primeiros dois séculos se desenvolveram fórmulas mais cumpridas que explicitavam o núcleo da fé a serem usadas na predicação, na liturgia, na catequese. Particularmente importantes são os chamados símbolos batismais. No reto do batismo, o catecúmeno, aquele que ia ser batizado, tem que expressar de alguma maneira a fé cristã. A esse propósito serviam as fórmulas declarativas, a apanghelia de espístios ou a reditio símboli. Ou também as fórmulas em forma de perguntas que eram relacionadas com a homologuia, o conféssio no contexto do batismo propriamente dito, ou seja, na imersão na água, que frequentemente assumiram a forma ternária. Essa é a origem dos antigos símbolos da fé que gradualmente e aos poucos ganharam uma formulação fixa. Nesses símbolos, anteriores ao concílio de Niceia, o foco encontrava-se no mistério do verbo encarnado, mas o Espírito Santo era muitas vezes mencionado explicitamente com expressões como Espírito profético ou Santo Espírito de Deus ou parecidas. A estrutura era muitas vezes ternária e, além da parte própria e breve dedicada ao Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade era mencionada no inciso cristológico, em relação com a encarnação. No artigo propriamente neumatológico foram inseridos outros temas além da terceira pessoa divina. O batismo, de remissão dos pecados, a igreja, a igreja mesma, mas, na verdade, também a ressurreição dos mortos. De alguma maneira, mesmo antes que a igreja compreendesse que o Espírito Santo, antes de fazer uma reflexão metafísica sobre o Espírito Santo, parece que a igreja compreendia que o Espírito Santo não é uma realidade alheia ao presente, ao tempo presente da igreja mesma. Mas, ao contrário, o Espírito Santo, compreende a igreja, age nela e através dela e está presente no processo de redenção, de perdão dos pecados, especialmente no batismo, e é causa de unidade do corpo eclesial. Recordemos brevemente um fato importante. O Conselho de Niceia, do ano 325, aconteceu na primeira metade do século IV. Antes dessa data, os símbolos de fé eram de caráter local, isto é, nas diversas localidades existiam variações do símbolo, variações do credo, ou melhor, existiam símbolos locais que, no entanto, continham as mesmas verdades de fé. As variações consistiam mais em ênfases ou em trocos de palavras. Um desses símbolos locais particularmente importante para a história do dogma sobre o Espírito Santo é o símbolo, o credo de Jerusalém, testemunhado por São Cirilo de Jerusalém no mesmo século IV. Desse símbolo tornarei a falar mais adiante tratando do primeiro concílio de Constantinopla. Agora vamos voltar ao ponto onde estávamos. O Conselho de Niceia, do ano 325. Lembremos que a crise ariana estava provocando muitas discussões na igreja e até revoltas no âmbito civil. Era fundamental trazer clareza sobre a natureza de Cristo. Esse foi, então, um dos motivos pelos quais Constantino, o imperador, provavelmente com o apoio do Papa Silvestre I, decidiu convocar um concílio na cidade de Niceia com o objetivo de reunir os bispos para alcançar um consenso em torno à fé sobre Cristo e a sua relação com o Pai. Parece-me que vale a pena citar em extenso o texto de Niceia. Vou, então, lê-lo na minha tradução. Lembremos só que o nosso foco será entender o que o credo nisseno diz especificamente sobre o Espírito Santo. Então, o símbolo nisseno, como a tradução para o português, diz Cremos em um Deus, Pai governante de tudo, criador de tudo o que é visível e do que é invisível. E em um Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, ou seja, da essência do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, igual em essência ao Pai. Pelo qual todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, viram a existir. O qual, por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu e se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus e virá julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. A Igreja Católica, anatematiza, condena, aos que dizem, existiu um tempo quando ele não existia, e não existia antes de ser gerado, e foi gerado daquelas coisas que não existem, ou que afirmam que o Filho de Deus é de outra substância ou essência, ou criado, ou suscetível de transformação ou mudável. Como é evidente, o foco e o ênfase do símbolo uniceno não é o Espírito Santo, mas a natureza, a essência do Filho, a substância do Filho, e a sua relação com o Pai. Isso é consequência do contraste com a doutrina de Hário e de seus seguidores. Mas também não podemos esquecer que o símbolo de Niceia, na verdade, segue a estrutura ternária clássica dos símbolos de fé. E particularmente deste símbolo é, de certo, a afirmação explícita da consubstancialidade do Filho com o Pai. Ou seja, a afirmação que o Filho é igual, em essência, ao Pai, homo usium tu patri. Ideia que se repete com vivência no anatematismo final, como vocês puderam escutar. Onde está, então, o Espírito Santo neste símbolo? Parece-me significativo que no símbolo do Conselho de Niceia, no símbolo do Conselho de Niceia, não se falha explicitamente do papel do Espírito Santo na encarnação de Jesus Cristo. De fato, simplesmente se diz que Jesus Cristo desceu, se encarnou e se fez homem. mencionar o Espírito Santo como agente da encarnação, como aquele por cuja ação a encarnação de Cristo aconteceu, era frequente em muitos símbolos anteriores ao Uniceno. Juntamente com a omissão do papel do Espírito Santo, quando se fala da encarnação, também notamos a omissão da Virgem Maria. Na verdade, o texto do Conselho afirma claramente a encarnação, mas não especifica como ela aconteceu. Isso, por outro lado, não deve nos surpreender, pois a intenção do símbolo Uniceno não era expor a totalidade da fé fidesquecreditor, mas sublinhar, sublinhar o fato da consubstancialidade do pai e do filho. A única menção explícita do Espírito Santo no símbolo de Niceia é brevíssima, quando o texto diz cremos também no Espírito Santo. Como interpretar essa frase? Como entender o que entendiam os padres do concílio com o Espírito Santo? O que significava para eles crer no Espírito Santo? Para responder essas questões isso é conveniente a partir de um fato. O texto do símbolo Uniceno não foi inventado do nada no concílio. Pelo contrário, o símbolo Uniceno trata-se de uma adaptação dos símbolos anteriores usados na igreja, adaptação que necessariamente teve que ser feita para introduzir, sem ambiguidades, a noção da identidade de substância do pai e do filho, a identidade, então, de usia, a homo-usia. Tendo clareza sobre esse ponto, fica claro que o símbolo Uniceno pode ser interpretado somente a partir dos símbolos anteriores e uma perspectiva de continuidade com os ensinamentos anteriores. Adicionalmente, temos de considerar que o objetivo dos padres de Niceia não era redigir um símbolo que substituísse os símbolos locais anteriores, nem as confissões, as fórmulas utilizadas no contexto de batismo. O símbolo de Niceia não deve ser considerado um super símbolo nem um credo dos credos, mas sim uma declaração de fé nascida em um contexto específico que é a luta contra as opiniões arianas. Consequentemente, o símbolo de Niceia tem que ser lido em relação com toda a tradição anterior. Portanto, vejamos o texto do símbolo de Niceia que diz cremos no Espírito Santo. Nessa simples e breve formulação, temos de entender toda a profundidade do dogma sobre o Espírito Santo como a Igreja até o momento tinha explorado. De maneira concreta, ressoa nessa frase, ressoa nessa frase todo o conteúdo das Escrituras sobre o Espírito Santo. Como é feito, o Espírito Santo confessado pelos padres do Conselho de Niceia não é outro que o Ruach Elohim que, no início, pairava sobre as águas, representado no sopro de vida que Deus inspirou ao homem, o mesmo Espírito que da vida, que guiou aos patriarcas, que participou na formação do povo de Israel, que inspirou a moralidade da lei antiga, que dava força divina aos líderes do povo, aos juízes, aos profetas, aos reis, aos enviados de Deus e que falou através dos profetas de Deus e que trazia e anunciava Shalom. O Espírito Santo que os padres do Conselho de Niceia confessavam trata-se, em resumo, do mesmo Espírito do qual Jesus falou, o paráclito, o enviado do Pai, que foi apresentado por Jesus com características de pessoa no discurso do Evangelho segundo João, do capítulo 14 ao capítulo 16. Trata-se do mesmo Espírito que suscitou os carismas e os ministérios na igreja, o mesmo Espírito que até o momento do Conselho de Niceia os cristãos tinham experimentado já por 325 anos. Esse é o Espírito no qual os padres do Conselho de Niceia disseram de acreditar com essas cinco palavras do símbolo que isto agium nefma, sem necessidade de fazer maior exploração nem especificação nem análise metafísica. Nessas palavras do símbolo estava já contida toda a realidade, toda a fé da igreja sobre o Espírito Santo. Então, os padres no contexto do Conselho de Niceia não viam a necessidade de explicar mais, não era tempo, não era necessário. Já nessas palavras, todos os que escutaram o credo de Niceia entenderam de qual espírito eles estavam falando. vamos falar agora do Espírito Santo no período entre os dois primeiros concílios e vamos falar especificamente da crise dos neumatômacos. Mas vejam, a intenção do Imperador Constantino na época do Conselho de Niceia era que as diferenças religiosas entre cristãos fossem resolvidas mediante uma obediência total às determinações do Conselho de Niceia. Contudo, isso não aconteceu. Os que sustinham a obediência ariana e juntamente com eles outros heterodoxos continuaram a existir. De fato, o problema do arianismo foi resolvido e ao mesmo tempo não foi resolvido. Foi resolvido sim dogmaticamente pelo triunfo no Conselho de Niceia da homousia da identidade de usia da identidade de substância do pai e do filho. Ou seja, foi determinado por parte dos padres do Conselho que a revelação e o ensinamento transmitido desde tempos apostólicos apoiava a ideia que o filho é divino como pai. ou seja, tem a mesma usia, a mesma usia, a mesma substância ou essência. Mas o problema do arianismo não foi resolvido praticamente, pois os hereges continuavam a difundir suas ideias e a provocar problemas também no âmbito político e não só eclesial. Não vou entrar a detalhar as diferentes versões do arianismo, mas sim é importante para nós entender que a ideia base do arianismo, sendo uma heresia antitrinitária, a ideia base é defender a unidade de Deus, defender que Deus é um. naturalmente, a veemência dos hereges trouxe como resultado também uma influência sobre o modo de pensar sobre o Espírito Santo. Falei já como no período preniceno existiu a tendência a considerar o Espírito Santo como uma hipóstase de natureza divina, mas distinta do pai e do filho. Pois bem, a questão não estava totalmente definida no século IV, o que permitiu o surgimento de um movimento que aceitava tranquilamente a homousia do pai e do filho, aceitava tranquilamente que o pai e o filho tenham a mesma usia, como definida em Niceia, mas não aplicava essa mesma noção de homousia ao Espírito Santo, como se pode ver, trata-se do mesmo mecanismo que agia no arianismo, só que esta vez dirigido ao Espírito Santo e não ao filho. Vamos tentar clarificar. No ano 342, o patriarca de Constantinopla, chamado Paulo, foi derrocado e substituído por outro clérigo chamado Macedônio, apoiado por pessoas de mentalidade ariana. O que aconteceu foi que Macedônio começou a perseguir os cristãos que apoiavam a fé dos padres de Niceia. Foi uma perseguição muito violenta, até que, eventualmente, no ano 360, Macedônio foi acusado de ter causado muita efusão de sangue, foi derrubado e, na sede de Constantinopla, foi colocado outro personagem chamado Eudóxio. A coisa importante aqui é que, nos seus últimos quatro anos de vida, Macedônio elaborou uma doutrina que rejeitava a divindade do Espírito Santo e considerava que o credo de Niceia, que só dizia cremo no Espírito Santo, não ensinava que o Espírito Santo fosse Deus. Assim, os que espalharam essa doutrina chamada Macedonianismo, ou chamados Macedonios, eles não rejeitavam a consubstancialidade do pai e do filho, mas sim diziam que o Espírito Santo era uma criatura, uma espécie de anjo, o servidor de Deus. Os seguidores dessa heresia foram apelidados pneumatômagos, pneumatomaghi, pneumatômagos, porque, com a sua doutrina, se opunham ao Espírito. A crise provocada pelos pneumatômagos suscitou a resposta de São Atanásio de Alessandria, que obrou para convocar um sínodo na mesma cidade de Alessandria no ano 362, com o objetivo de condenar a heresia dos pneumatômagos. São Atanásio também nega as opiniões dos pneumatômagos dizendo que, se admitimos ao interno da Trinidade uma criatura, que seria o Espírito Santo segundo os pneumatômagos, a Unidade Divina, que os mesmos pneumatômagos queriam defender, seria quebrada de fato. São Atanásio, nas cartas a Serapião, defende que, assim como o Filho é consubstancial como o Pai, também o Espírito Santo é consubstancial. Na terceira dessas cartas, por exemplo, encontra-se uma frase que afirma a divindade do Espírito Santo de maneira forte, vou lê-la. Como efeito, o Espírito não está fora do Logos, mas está no Logos e, através dele, em Deus. E, ainda mais claramente, na primeira carta a Serapião, São Atanásio diz, se o Espírito Santo fosse uma criatura, nós não poderíamos ter comunhão com Deus através do Espírito, porque, no caso, estaríamos unidos com uma criatura e alheios à natureza divina, porque não estaríamos a participar em nada dessa natureza. Mas, porque se diz que nós participamos de Cristo e de Deus, com isso se demonstra que a unção e o selo, está falando do Espírito Santo, a unção e o selo que está em nós não pertenecem ao mundo das coisas criadas, mas ao mundo do Filho, que, através do Espírito que está em nós, nos une com o Pai. Contudo, a heresia dos neumatômacos ou macedonianos se espalhou ainda mais e, no ano seguinte, um sínodo em Antioquia teve de proclamar a fé ortodosa sobre o Espírito Santo, recusando como ímpia a ideia que o Espírito Santo fosse uma criatura, como afirmavam os neumatômacos. Neste contexto, por volta do ano 374, São Basílio de Cesareia escreveu o seu famoso Tratado sobre o Espírito Santo dirigido ao Bispo de Icônio Anfilóquio, prosanfilóquion perituarion neumatos. Nesse Tratado sobre o Espírito Santo, São Basílio Magno demonstra, com a ajuda das Escrituras e de textos cristãos antigos, que a fé da Igreja confessa a divindade do Espírito Santo, mesmo sem chamá-lo Deus diretamente. O ponto importante sobre o qual insiste São Basílio não é tanto a homousia, a identidade de substância, como fez Satanássio, mas a homotimia, ou seja, a igualdade de honor que corresponde ao Espírito Santo igual que o Pai e igual ao Filho. A igualdade de honor é a igualdade de honra. Nessa ideia, podemos já entrever, antever, a frase do símbolo Constantinopolitano onde se diz que o Espírito Santo como Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ou seja, recebe o mesmo honor e a mesma adoração que corresponde ao Pai e ao Filho. E se as coisas estão desse modo, nos leva a conduzir São Basílio, é porque o Espírito Santo é Deus. É isso que nos leva a concluir São Basílio. Do outro lado, o mesmo Anfilóquio, bispo de Icônio, destinatário do tratado sobre o Espírito Santo escrito por São Basílio, escreveu também ele cartas onde expunha a fé católica sobre o Espírito Santo. vários eclesiásticos como São Gregório de Nascenso e Gregório de Nissa que utilizaram o adjetivo homoúseos referido claramente e especificamente ao Espírito Santo e também vários sínodos locais como o que teve lugar em Ilíria segundo informações da história eclesiástica de Todoreto condenaram a heresia dos neumatômagos. Então, vemos que já nesta época entre os dois concílios a heresia dos neumatômagos estava sendo atacada como alheia à fé tradicional da igreja. Neste contexto parece-me importante fazer uma referência ao credo ou ao símbolo da igreja de Jerusalém usado no século IV no contexto batismal. Nós não possuímos o texto completo, mas pode-se fazer uma reconstrução do mesmo a partir dos tratos das catequeses de São Cirilo de Jerusalém pronunciadas por volta do ano 350 como um estudioso chamado Stephenson demonstrou no ano 1961 num volume da Estúdia Patrística. Esse credo o credo da igreja de Jerusalém apresenta semelhanças com o texto que normalmente é atribuído ao primeiro concílio de Constantinopla e particularmente no inciso neumatológico parece-me importante citá-lo completo e em extenso com a minha tradução para português. Então cremos vou lê-lo completo tudo cremos em um Deus Pai governante de tudo criador do céu e da terra das coisas visíveis e invisíveis e em um só Senhor Jesus Cristo o unigênito Filho de Deus Deus verdadeiro gerado do Pai antes de todos os tempos pelo qual tudo veio a existir que se encarnou e se fez homem que foi crucificado e sepultado e ressuscitou dentre os mortos o terceiro dia e subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai e virá gloriosamente para julgar os vivos e mortos de cujo reino não haverá final e em um Espírito Santo o paráclito o que falou nos profetas e um batismo de conversão para remissão dos pecados e em uma santa católica igreja e na ressurreição da carne e na vida eterna esse é o credo da igreja de Jerusalém no século quarto como se vê o credo da igreja de Jerusalém assim como é possível reconstruí-lo contém um inciso neumatológico um inciso sobre o Espírito Santo mais desenvolvido o Espírito Santo é o paráclito e isso com certeza nos leva a lembrar expressões nesse sentido na escritura o Espírito Santo falou nos profetas e essa expressão será conservada no credo atribuída ao primeiro concílio de Constantinopla já essas duas características do Espírito Santo o ser paráclito e o ter falado nos profetas indicam uma conceição pessoal do Espírito Santo ou seja indicam que a fé que a fé dizia respeito a um espírito de carácter pessoal a fé no espírito é expressada como fé em uma pessoa que pelo fato de ser santo é divina pois só Deus é santo temos que ter em consideração e na memória este credo de Jerusalém para compará-lo mais adiante como credo do primeiro concílio de Constantinopla os atos do concílio de Constantinopla do ano 381 não foram conservados de fato o famoso credo constantinopolitano está conservado somente graças ao fato que o concílio de Calcedônia do ano 451 cita por duas vezes o credo e faz referência ao concílio do ano 381 falemos um pouco da história do concílio e dos motivos que levaram a convocação do mesmo então a forma de arianismo mais comum na época era o semi-arianismo os semi-arianos para lembrar não diziam que o filho fosse de uma substância diversa do pai diferente do pai mas sim de uma substância semelhante diziam então que o pai e o filho não eram da mesma substância mas de uma substância semelhante de toda forma não aceitavam a consubstancialidade do pai e do filho definida no primeiro concílio de Niceia além disso a heresia dos neumatômicos estava em grande vigor como já falamos e as perseguições metanças provocadas por Macedônia e seus partidários causavam problemas não somente religiosos mas também civis e políticos era pois necessário encontrar um modo de trazer paz na igreja trazer paz na igreja a oportunidade apresentou-se quando no ano 379 o imperador Teodócio começou a reinar ele depois de ser batizado procurou pacificar as diversas fações em combate igualmente era necessário definir melhor o papel da sede Constantinopla e foi então que o concílio foi convocado para o ano 381 na época o patriarca de Constantinopla era São Gregório Nassianceno firme defensor da divindade do Espírito Santo como já vimos o concílio começou baixo a presidência de São Melésio de Antioquia mas ele morreu e São Gregório foi eleito como novo presidente eventualmente São Gregório pediu que o imperador aceitasse a sua renúncia a sede a Constantinopla e uma nova tarefa do concílio foi então eleger ao novo patriarca de Constantinopla em resumo então o concílio tinha como objetivos os seguintes encarar o tema dos semiarianos defender a ortodoxia contra os neumatômagos explicar melhor a fé de Niceia definir o papel da sede Constantinopla diante dos outros patriarcados como Roma Jerusalém Alessandria Antioquia os atos do concílio de Constantinopla do ano 381 não foram conservados de fato o famoso credo constantinopolitano está conservado somente graças ao fato que o concílio de Calcedonia do ano 451 cita por dois vezes o credo e faz referência ao concílio do ano 381 não deve crer-se que o símbolo de Constantinopla seja totalmente original de fato como aconteceu com o concílio de Niceia o símbolo de Constantinopla segue a estrutura ternária já tradicional e consagrada para a época assim como se inspira em símbolos anteriores particularmente o símbolo da igreja de Jerusalém que venho de citar e o símbolo do primeiro concílio de Niceia no que diz respeito ao Espírito Santo era necessário afirmar explicitamente que ele não é uma criatura mas que o Espírito Santo é de natureza divina assim o inciso neumatológico do símbolo Constantinopolitano diz na minha tradução e cremos no Espírito Santo o Senhor o vivificador o que procede do Pai o que é adorado e glorificado juntamente com o Pai e com o Filho o que falou através dos profetas em uma santa católica e apostólica igreja confessamos um batismo para a remissão dos pecados aguardamos a ressurreição dos mortos e a vida do eum futuro amém uma simples olhada a este texto nos permite fazer os seguintes comentários primeiro o Espírito o Espírito Santo segundo o Espírito é Senhor terceiro o Espírito é vivificador quarto o Espírito é adorado e glorificado juntamente com o Pai e com o Filho sexto o Espírito Santo falou através dos profetas então primeiro o Espírito é santo é verdade que esse epíteto é tradicional é o tradicional mais antigo presente em todos os símbolos mas no contexto do primeiro concílio de Constantinopla assume uma importância especial não se trata só do Espírito de Santidade ou do Espírito de Deus Santo mas do Espírito que é santo santo por outro lado é um adjetivo que só pode se predicar de Deus de maneira certa e reta portanto se o Espírito é santo isso significa já que o Espírito é Deus que o Espírito é de natureza divina segundo o Espírito é Senhor o Espírito é chamado Senhor o Espírito é chamado Senhor trata-se da mesma palavra e conceito usados para referir-se a Jesus Cristo no mesmo credo bem sabemos que a palavra Kyrios Senhor é usada na Septuaginta para reproduzir o nome divino que os judeus substituíam na fala com Adonai que significa propriamente meu Senhor referido especificamente a Deus assim também nos escritos do Novo Testamento a palavra Kyrios tradução de Adonai veio a ser um sinônimo de Deus por tal motivo por tal motivo quando o símbolo de Constantinopla chama Senhor ao Espírito Santo temos de entender que está claramente afirmando a divindade do Espírito Santo trate-se de uma afirmação contra os neumatômacos o Espírito Santo então não é não é criatura mas é de natureza divina terceiro o Espírito Santo é vivificador sopoios sopios fazedor de vida ou causante de vida ou criador de vida se poderia traduzir também aqui é fácil ver a relação que no Antigo Testamento existia entre a Ruach Elohim e a Nishmah entre o Espírito de Deus e o Hálito de Vida ou mais propriamente entre os conceitos Ruach e Nishmah que tão frequentemente aparecem juntos no Antigo Testamento e que estão a representar duas dimensões do Espírito particularmente importante lembrar como na tradição do Antigo Testamento da Palavra de Deus particularmente os ensinamentos da Torá tem como consequência a vida do homem justo a tua palavra me dá vida diz o Salmo mas no âmbito cristão temos que lembrar que o Espírito é aquele que faz possível que o homem viva a nova Torá a nova lei escrita nos corações dos homens nos corações dos cristãos assim nesse inciso do símbolo quando se define que o Espírito Santo é fazedor de vida ou causante de vida se fala não só de vida física pela qual o homem é vivo como criatura criada a imagem e semelhança de Deus lembremos de Gênesis 2 7 que diz que o Senhor Deus formou o homem da terra inspirou nele o hálito de vida e o homem se converteu em ser vivo não se fala somente disso mas se fala sobretudo da vida nova iniciada no batismo na qual o Espírito faz que seja possível que o cristão viva a lei de Cristo resumida no amor e assim causa nele a vida verdadeira de maneira mais concreta ainda o texto do símbolo quando diz que o Espírito é vivificador supios faz referência direita a João 6 verso 63 quando no contexto do discurso de pão de vida Jesus diz O Espírito é quem vivifica O Espírito é quem vivifica A carne não ajuda em nada As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida Quarto ponto O Espírito procede do Pai Não vou entrar e explicar a polêmica sobre o Filho que iríamos além do arco temporal que considera esta palestra Mas isso mesmo nos dá oportunidade de explorar a riqueza contida neste inciso onde se diz que o Espírito Santo procede do Pai De fato a questão do modo em que a segunda e a terceira pessoas da Trindade procedem do Pai teve de ser definido O Filho procede por geração e por isso se diz que o Filho é gerado não criado enquanto o Espírito procede por expiração que significa o modo próprio em que o Espírito procede do Pai Portanto o Espírito não é o Filho pois o Espírito não é gerado O ponto que parece-me mais fundamental é captar a linguagem bíblica usada no símbolo Constantinopolitano procedente do Pai e do Patros e por e por o homenum está em relação com João 15 26 onde se diz que o Espírito Santo procede do Pai Vamos ler o verso completo É Jesus que fala no contexto da última ceia e diz Quando chegar o Paráclito que eu vos enviarei do Pai o Espírito da Verdade que procede do Pai ele dará testemunho de mim A afirmação que o Espírito Santo procede do Pai servia também para contradizer alguns hereges de tipo ariano ou semi-ariano que diziam que o Espírito é uma criatura do Filho e aí esse é o problema com o Filioco porque se o Espírito procede do Filho então algumas pessoas poderiam pensar que o Espírito Santo é uma criatura do Filho eu disse eu disse que não vou falar disso mas é importante entender então sobretudo a linguagem bíblica que utiliza o credo Constantinopolitano ponto número 5 ponto número 5 o Espírito Santo o Espírito Santo é adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho trata-se aqui de uma afirmação da consubstancialidade do Espírito se o Pai e o Filho são adorados e glorificados é porque são Deus assim sem utilizar o adjetivo homoúcios sem falar de homosia o símbolo de Constantinopla afirma o símbolo de Constantinopla afirma que o Espírito Santo é consubstancial ao Pai e ao Filho pois tem que receber de parte dos homens a mesma adoração o mesmo culto e a mesma glória que o Pai e o Filho recebem sexto ponto o Espírito Santo falou através dos profetas parece óbvio que esses profetas dos quais fala esta afirmação são os profetas do Antigo Testamento mas o enunciado o enunciado pretende mais não somente os profetas da Antiguidade mas também os profetas do tempo da Igreja vejam aqui vão incluídos também os apóstolos também aqueles que na Igreja recebem o carisma e o ministério da profecia o que inclui também a hierarquia da Igreja através dos quais é possível discernir a voz do Espírito Santo nesta parte do símbolo também é possível encontrar uma referência às escrituras particularmente a segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 21 Nunca se pronunciou alguma profecia por vontade humana mas os homens têm falado de parte de Deus guiados pelo Espírito Santo vejam então que a fé dos padres do Conselho de Constantinople está a afirmar que o Espírito Santo pode falar através dos homens que ele escolhe que Deus escolhe para concluir então esta parte podemos dizer que a contribuição principal do símbolo de Constantinople consiste na afirmação forte e inequívoca da divindade do Espírito Santo conserva-se a unidade de Deus Deus é um e a essência ou substância divina a usia divina é uma mas ao mesmo tempo confessa-se que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus sendo o Pai Deus três substância ou hipóstasis ou seja três pessoas persona prósopa discerníveis mas não separáveis mas ainda assim ainda assim caberia perguntar-se qual é a especificidade da procissão do Espírito Santo porque a verdade é verdade que o modo no qual o Filho procede do Pai está claro o Filho é gerado mas em que consiste especificamente exatamente a procissão a expórefs do Espírito Santo então concluindo para concluir vemos então que mesmo assim o credo de Constantinopla deixa algumas perguntas abertas deixa algumas perguntas sem resolver e é isso isso não deve nos surpreender surpreender por quê? porque o credo não foi feito para exponer expor toda a doutrina católica toda a doutrina cristã o credo não é um catecismo o credo não é uma exposição completa mas é um compêndio das verdades da fé o símbolo de Constantinopla e sobretudo a repressão de Teodócio terminaram por fazer que a heresia dos neumatômagos desaparecesse contudo era necessário ainda definir melhor o que significa o conceito de pessoa ou hipóstase aplicado à Santíssima Trindade e compreender melhor a relação entre as mesmas três hipóstases de uma maneira era necessário aclarar o modo no qual o Espírito Santo procede do pai sem ser o filho e como pode proceder também do filho sem ser criatura do filho nem inferior ao filho essas perguntas vão-se a resolver nos séculos que vieram depois do concílio de Constantinopla por enquanto eu agradeço a atenção de vocês e peço que continuemos nesta octava do Espírito Santo octava de Pentecostes a pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir até a verdade completa como Cristo pediu de Pentecostes